Olá galerinha do YouTube, vamos continuar aqui o nosso Super Mario, o Palegro, a gente deixou ele assim né, aqui tá o nosso objeto, nossa classe DJ, e a nossa classe principal né, foi bem curtinho aí o código, vamos testar pra ver como ficou, joinha, tá o nosso Mario correndo aí, animando, movimentando o cenário, ele tá subindo e descendo, mas isso aqui é um bônus né, depois eu vou remover, belezinha, vou mostrar alguns movimentos que tem o Mario original, pra gente tentar reproduzir né, vou abrir aqui o front-end que eu fiz pro Nintendo, com auto-hit, vamos testar aqui o Super Mario, é isso aí, ele dá uma arrancada né, quando ele tá saindo, é, deixa eu matar esse inimigo aqui, beleza, e se você segurar o botão de tiro, ele corre mais ainda, acelera né, ele também dá esse slide aqui né, escorregado aqui, quando ele troca de lado, vamos tentar fazer isso né, então vamos lá pro nosso código, beleza, estamos aqui no nosso player, vou criar algumas variáveis pra isso, uma vai ser o speed, por privada, inteiro, uma booleana que vai ser a direção, gear, e duas inteiras aqui que vai ser o lspeed e o rspeed, aceleração pra esquerda e pra direita né, a gente tem que fazer isso pros dois lados, aqui a gente tem que inicializar tudo né, vamos começar a lspeed com 0, rspeed com 0, a velocidade também com 0, da aceleração, a direção vai ser verdadeira, true, tem que inicializar tudo né, e aqui no left, quando eu pressionar pra esquerda, eu vou tá aumentando o nosso speed, eu tô correndo né, eu quero que ele dá aquele arranque ali, então ele vai contar até 10, quando chegar em 10, ele vai acelerar, beleza, beleza, agora vamos fazer o slide, toda vez que eu pressionar o left, enquanto o lspeed for menor que 2, ele vai tá ganhando, o lspeed mais mais, se enquanto isso eu tiver um rspeed, ele vai tá diminuindo, a gente tem que tirar a velocidade da esquerda, pra ele poder ir pra direita né, fazer a mesma coisa pro lspeed, e vamos fazer o mesmo aqui pro right, quando eu estiver pressionando pra direita, o lspeed vai tá ganhando até 10, se caso agora o rspeed for menor que 2, ele vai tá ganhando, ok, rspeed mais mais, a mesma coisa aqui, se eu tiver a direção lspeed, ele vai tá perdendo né, ele não pode ir pros dois lados ao mesmo tempo, bacaninha, é isso aí, agora eu vou remover esse up e down aqui, ele não vai mais subir nem descer, ok, beleza, aqui no else, caso eu não estiver pressionando nem pra esquerda e nem pra direita, se eu tiver a lspeed, eu vou tá diminuindo, ele vai tá parando de correr né, a mesma coisa pro r, e a mesma coisa pro speed, beleza, beleza, quero que ele pare, a imagem continua sendo do zero né, o wx, e aqui embaixo eu vou passar esses valores, o personagem né, eu removi ali o x, então ele tem que receber esses valores, x vai tá perdendo o lspeed, e x vai tá ganhando o rspeed, beleza, a gente vai tá passando pro move o rspeed, que é o retorno, e aqui, quando eu parar o personagem, quando ele bater na parede, eu vou tá diminuindo o lspeed, eu não quero que ele acelere né, belezinha, vamos testar pra ver, bom, mas vai faltar uma coisa ainda, é bom pra gente testar, bacana, só que agora ele tá andando devagar né, então a gente vai atribuir a aceleração, quando você pressionar o botão, pra isso eu vou criar uma variável aqui, o privado vai ser, zq, quando eu pressionar a tecla z, tem que inicializar ela aqui né, começa com zero, eu vou deixar ela como inteira, porque eu quero fazer um cálculo, aqui no controle, se caso eu pressionar a tecla z, eu vou passar a minha variável zq, pra 1, ela vai receber 1, caso não, ela vai ser zero, ok, vou colocar aqui, acelerar, aqui em cima, na hora de fazer a animação, eu vou tá tirando, o zq, quando ele for zero, é normal, quando ele for 1, ele vai tá tirando 1, então vai ser step, dividido por 1 né, a gente vai contar todos os sprites, quando o zq for falso, ele vai tá dividindo por 2, aqui embaixo, na hora de acelerar, eu vou tá adicionando o zq, mais o speed, toda vez que ele for 10, ele vai adicionar 2 né, então, speed igual a 10, vezes 2, beleza, ele vai tá contando, contando, quando chegou a 10, ele vai adicionar um valor 2, fazer a mesma coisa, para quando ele estiver indo para a direita, 2 mais zq, mais o speed, igual a 10, vezes 2, e aqui na hora de fazer a animação, se o zq for pressionado, ele vai tá animando mais rápido, eu vou tá tirando 3, então vai ser 0, 1 e 2, quando for 0, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, então ele vai tá fazendo duas animações por sprite, vamos testar para ver, joia, joia, agora tá funcionando aí, ele tá acelerando, tá dando um arranque, e tá fazendo, um escorregãozinho aqui né, bacana né, ainda falta fazer ele cair aqui, a gente vai ter que fazer isso, na função do pulo, beleza, bom, eu preciso trocar o personagem, quando ele fizer o slide né, então eu vou pegar a imagem dele aqui, esse 98, então toda vez que o R speed estiver sobrando, que ele tá deslizando, eu passo o WX para 98, vamos testar para ver, só que ainda tem um detalhe né, tá funcionando, só que ele tá dando o slide para o mesmo lado, então para a gente resolver isso, vai ser bem fácil, a gente vem aqui, e cancela, e flip, flip ali é true, ele vai passar a ser falso, ele só vai ser true, quando não tiver mais slide, vamos testar que agora funciona, belezinha, agora a gente tem que fazer o mesmo, para quando eu estiver indo para a direita, só repetir, WX igual a 98, e o flip é o contrário né, agora ele é true, e ele vai fazer a animação, tanto para a esquerda, quanto para a direita, dando um zoom aqui, para o pessoal ver melhor, bacaninha, já é joia, bom, agora a gente vai fazer ele pular né, começando a ficar complicado aqui, vamos criar as variáveis para isso, vai ser o pulo init, quando você pular, eu tenho que guardar a posição, em que ele começou a subir né, uma boleana que vai ser o new pulo, a variável pulando, a variável caindo, e aqui embaixo, a gente tem que inicializar tudo né, as boleanos com falso, as inteiras com zero, no caso aqui, o caindo, o personagem vai estar sempre caindo né, vou pulo init com zero, vou criar mais uma aqui, que vai ser a velocidade de subida, vel up, também começando com zero, belezinha, vamos criar a função aqui, primeiro a gente vai chamar a função, dentro da função de controles, para a gente testar, aqui eu vou criar a função, função pular, toda vez que eu pressionar o x, eu quero que ele pule né, então se o x, foi pressionado, e eu não estou pulando, e não estou caindo, e também o new pulo, for verdadeiro, aí eu vou passar, o pulando para verdadeiro, agora eu estou pulando, vou zerar a aceleração, para começar a pular, vou passar o new pulo, para verdadeiro, se o pulando for verdadeiro, e eu estou pressionando o x, eu preciso verificar novamente, porque se eu soltar o botão, eu quero que ele pare de pular né, dessa forma eu controlo, se eu vou pular alto, se eu vou pular baixo, e eu quero que ele acelere, até menos 12, ele vai estar subindo, até menos 12, o new pulo tem que ser verdadeiro também, se isso acontecer, ele vai estar subindo né, no caso aqui é o contrário, o eixo y, o vel up, vai estar perdendo 3, eu vou passar esse vel up, para minha coordenada y, do personagem, e caso não, o new pulo, vai passar a ser falso, e o pulando, vai ser falso também, ele não está mais pulando, porque eu soltei o botão e tal, belezinha, bom, agora se eu não estiver pressionando, o botão x, eu vou passar o new pulo, para falso, e se, a minha velocidade de subida, for zero, for falsa, eu vou passar o new pulo, para verdadeiro, vou poder pular outra vez, ok, se eu, pulei baixo, eu posso voltar a pular novamente, aqui embaixo, se ele estiver caindo, quando ele estiver caindo, se eu não estou pulando, não estou pulando, estou caindo, então, ele vai estar acelerando, para baixo, ele vai estar caindo, até 12, vel up, vai estar ganhando 2, eu vou passar esse valor, para a minha coordenada y, e, se ele não estiver caindo, e nem estiver pulando, eu vou zerar a minha velocidade, de subida, para ele parar de subir, ok, vel up, igual a zero, caso não, eu vou passar o wx, para 119, vou estar mostrando, a imagem dele pulando, ele dando um soquinho no ar, que nem o Pelé, é essa imagem aqui, ok, 119 aqui, beleza, vamos compilar, vamos fazer um teste, só que não vai funcionar, por quê? porque ele vai cair, e vai sumir, lá no infinito, para ele parar de cair, a gente tem que criar um piso, primeiro, eu vou mostrar, que ele está caindo, vou colocar em menos, 1192 aqui, vou testar, olha lá, Mário, caiu, beleza, então a gente tem que, criar um piso, para ele ficar, deixa eu voltar, como estava, a gente vai criar, uma função de colisão, para verificar, se ele está batendo, se ele está colidindo, com o piso, a gente tem que criar, o piso também, então aqui, vão ser objetos, ou bj, ponteiro para a, ou bj, ponteiro para b, ok, vamos criar a função, aqui embaixo, de tipo inteiro, e aqui, eu vou passar, o a, que aponta para x, para o ax, e que aponta para y, tal, para não ficar, um monte de aponta, é ruim, de ficar lendo, desse jeito, isso aqui, não é necessário não, é só para ficar, mais legal, bacana, eu vou colocar aqui, o retorno, se ele estiver colidindo, a gente já fez função de colisão, não preciso explicar de novo, vou deixar o link aí, para o pessoal ver, se caso ele colidiu, ele retorna 1, se caso não, ele retorna 0, tem que passar aqui para inteiro, acho que eu coloquei como void, beleza, como int agora, beleza, por que funciona, tanto para o player, quanto para o bj, porque o player, ele também é um obj, a classe pai dele, é obj, outra vantagem, a gente está trabalhando com herança, ok, beleza, eu vou pegar esse, esse piso enorme aqui, vou fazer, um retângulo, né, do tamanho dele, 1.100 e alguma coisa, então, se o personagem pisar nesse retângulo, que vai ser o nosso piso, vou criar ele aqui, tipo obj, ponteiro, chamado piso, vai ser igual a 1.0, obj, e aqui eu coloco as coordenadas, né, 1.103 e tal, beleza, bom, agora a gente vai testar a colisão, a gente já tem o nosso objeto, o nosso retângulo, então, vou criar o sistema aqui embaixo, piso, vou criar uma variável chamada cai, cai, começando com o falso, e o hit, se caso ele colidiu, o hit vai estar recebendo o 1, né, ele colidiu o Mario com o piso, e aqui embaixo, se caso o hit for verdadeiro, for igual a 1, o Mario, a posição y dele vai estar se igualando com o piso, o Mario que aponta para y, igual a piso que aponta para y, menos o Mario que aponta para h, que é a altura dele, né, o corpo dele inteiro, a gente passa o cai para falso, agora ele não está mais caindo, porque agora ele está pisando no chão, então, a gente para o Mario, para isso eu vou passar o cai, para o nosso Mario que aponta para caindo, beleza, ele não vai cair mais, assim, aqui eu tenho que passar para true, né, o cai é sempre verdadeiro, ele só passa a ser falso, quando bate em alguma coisa, aí eu coloquei o bj duas vezes, vamos testar para ver, joia, joia, está aí o nosso Mario parou de cair, ele só vai cair quando eu sair do chão, né, quando não estiver mais colidindo, ele vai fazer o pulo aí, está pulando direitinho, aceleração para cima, aceleração para baixo, essa aceleração é bacana, mas ela vai dar um monte de problemas aí, depois a gente vai ver no próximo tutorial, belezinha, ele não está pisando ali no chão, aqui é 208, joia, joia, agora está certinho, bacana, ele também está fazendo o slide, né, e ele não está caindo, né, eu já sei por que é, o que acontece é que eu fiz um retângulo, e o retângulo está parado, né, no mesmo lugar, mesmo que eu acabar a tela aqui, ele vai até o fim, eu vou ele aqui no além, é joia, ele não cai do mesmo jeito, porque o retângulo ainda está aqui, está invisível, mas está, então para isso não acontecer, a gente tem que fazer ele andar junto com o cenário, piso que aponta para x, igual a nossa cena que aponta para x, agora sim, quando o cenário estiver vindo para trás, nosso retângulo, nosso piso, também vai estar vindo para trás, quando o piso acabar, ele cai, belezinha? Joia, joia, espero que o pessoal tenha gostado aí, a gente vai continuar, vamos mapear todos os objetos aí da tela, para a gente fazer o Mario colidir com todos eles, ok? Espero que o pessoal tenha gostado, quem gostou dá um like, e até a próxima aí galera, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON